Música Gatos e gatas da Lili Lili Hoje vem com um vídeo de se arrume comigo Eu sei que vocês estão pedindo muito Que vocês estão me cobrando muito Então eu vou aproveitar que eu tenho uma entrevista Daqui a pouco Marcada para duas horas da tarde Então são meio dia Eu vou me maquiar Para mostrar a vocês qual é a maquiagem que eu uso Para a entrevista de trabalho Então hoje vai ter um se arrume comigo Eu indo para a minha entrevista de trabalho Vou ficar de touca mesmo, tá? Sem sobrancelha Assim que vocês gostam mesmo Podem me chamar de feia à vontade que eu não ligo Certo? Então vamos conversar Eu vou começar com o Plime Esse aqui é o da Vult Eu tenho até que comprar outro Esse daqui já está acabando Eu como sempre lavo meu rosto com sabonete Eu estou usando sabonete a sépsia Para poder lavar o cabelo No caso eu e minha filha Porque a Cailane está com muita acne E o sabonete a sépsia está Resolvendo bastante O assunto da acne dela Tá bom? Então eu vou passar Então eu vou fazer uma maquiagem bem leve Bem básica mesmo Porque como é É dia e tudo E é para entrevista De trabalho Eu não vou pesar muito na maquiagem não Tá meninas? Vai ser uma coisa bem básica mesmo Vou pegar aqui minha paleta De Bases e corretivos Deixa eu ver se eu acho Algum pincel de De gato Para poder coisar Minha paleta aqui é essa Eu não fiz resenha dela ainda Para vocês no blog E no canal Não sei porquê Então eu vou passar Com o pincel de gato E depois eu venho com o meu pincel de Meu pincel kabuki E espalho melhor Tá? Mas primeiro eu vou passar com esse Passando Todo o rosto Tá? É... Eu vou comentar aqui Enquanto eu me maquiei Eu vou falar um pouquinho Do... Do vídeo que eu postei aí De como... É que... Eu... O que eu fiz no meu cabelo Nesses últimos meses Eu vou comentar um pouquinho Porque eu tenho vários comentários Que... Alguns deles eu tive que excluir E alguns eu não entendi Mas tudo bem Fazer o quê? Ninguém agrada... É... A gente não precisa agradar Todo mundo, né? Mas sim Primeiramente É... As meninas vão me perguntar Porque teve um comentário De uma seguidora Que ela botou assim Lili, eu gosto muito de você Mas eu nunca vi você Falar tanta besteira Então as meninas me perguntaram Por que foi que eu não respondi O que foi que aconteceu E não sei o quê Gente... É... Alguns comentários meus Dependendo Eu excluo E outros eu deixo Nem eu também Entendi O que ela quis dizer com isso Mas tudo bem É aquela coisa assim O que eu conto pra vocês Eu conto a minha experiência O que eu vejo no meu cabelo Tá bom? O que eu faço no meu cabelo É que eu venho contar pra vocês Né? Tudo que eu faço no meu cabelo Eu venho contar pra vocês A minha experiência O que tá acontecendo E se eu falei No vídeo Que o meu cabelo Eu não tô conseguindo clarear Eu não tô conseguindo Uma base de clareamento Nele Por tanto pigmento de tinta Que está no meu cabelo É o que tá acontecendo Gente Certo? As pessoas pensam que é besteira Que... Que é burrice minha É... Eu sou assim mesmo Então eu começo com o pincel Termino com a mão Que é burrice minha Que eu tô falando um monte de besteira Mas não é Eu tô contando uma experiência minha Eu tô contando um fato Que... Que eu passei Que eu estou passando Que eu tô vendo Em relação ao meu cabelo Né? Então às vezes Me perguntam Lili Por que você não... Não responde alguns comentários Você deixa lá Porque às vezes Não vale a pena Você responder Certos comentários Não vale a pena mesmo Vocês vão ver aí no vídeo Que tá parecendo que eu tô pálida Mas não tô não Né? Então alguns comentários Não vale a pena A gente tá Quebrando a cabeça Responder Como um mesmo hoje Que apareceu Quando eu fui responder O comentário de vocês Apareceu um Um no meu vídeo Antigo do macarrão Que eu acabei excluindo Esse comentário Que a pessoa Me chamou de porca E desleixada E relaxada E outra pessoa Veio e comentou Falou Concordo Eu assisti o vídeo todo Não entendi O que ela quer dizer com isso Mas tudo bem Como diz meu namorado Vida que segue Né? Então assim Alguns comentários Às vezes eu excluo Às vezes eu não vejo Necessidade nenhuma De responder Né? E deixo quieto É outro comentário Também Que me perguntaram Qual foi Porque O que é que tá acontecendo É São pessoas Gente Que se acham Sabidão Que se acham As sabidas As professoras do Youtube E vem me corrigir Vem falar Alguma coisa Que eu falei Em relação Peraí Tá Eu tô passando O pó mais escuro Que veio falar Ah Você não sabe de nada Merda E fica falando Merda A pessoa não sabe Que tudo que a gente conta Eu no meu caso mesmo Eu conto a minha experiência Eu conto As coisas que eu acho Que deu certo Que não deu certo Comigo Então eu venho trazer Pra vocês Eu sei que O Youtube A gente traz Muita Influência Para as meninas Certo? Para as muitas meninas E meninos também Que me seguem Mas Assim A gente tá contando A nossa experiência O que a gente faz No cabelo O que a gente deixa De fazer No cabelo Qual foi o resultado Né? De tudo isso Então É um pouco complicado Sim Às vezes eu nem quero Nem responder Tá? Eu não respondo Mesmo Deixa eu ver se eu acho Uma piseira aqui Eu não respondo Deixo quieto aí Pra quem quiser responder Às vezes as meninas Vêm E E Responde Certo? E vai nisso Eu vou levando tudo Na brincadeira Tudo No maior Amor Possível Tá? É outra coisa também Gente Eu não sou Como Como teve Uma menina Que veio perguntar Lili Porque você Das blogueiras Que eu conheço Você é a única Blogueira Que não é patrocinada Por loja Nenhuma Eu vejo Uma blogueira aí Que ela começou Agora E ela já tá Patrocinada Por várias lojas Que não sei o que Gente Eu não tenho Esse Esse caráter Melhor Essa falta De caráter De Não sei De toda Mas algumas Acontece Isso sim De tá Pegando parceria Com loja Com o seu que Com empresa E eu não gostar Do produto E vim Dizer a vocês Que o produto Foi maravilhoso Que o produto Foi isso Que o produto Fez isso No meu cabelo E na verdade Ele não fez Nada Né? Então eu não tenho Esse negócio comigo Se eu não gostar Eu não gosto Não gostei Mesmo acabou Então por isso Que eu não tô Aceitando parceria Com empresa Nenhuma Certo? Se não for Desse jeito Se eu gostar Do produto Eu venho E faço a resenha Em vídeo Tá? Se eu não gostar Eu vou informar A empresa Eu usei tal produto Que vocês me mandaram Não deu certo No meu cabelo Então eu não vou Postar Não vou divulgar O produto É assim Que eu trabalho É assim Que eu vou trabalhar Então por isso Que eu até agora Não tenho Um patrocínio legal Bom Eu vou usar A paleta Da quem disse Berenice Que foi presente Que eu ganhei Da Jaque Olha que linda Minha mãe pensou Que era uma carteira Minha mãe Obava Uma carteira Pra eu sair Que nada É uma paletinha Uma paletinha Que eu vou fazer De carteira Minha paletinha Aqui Pra vocês verem Vai mostrar lá atrás Mesmo Que eu não tenho Essa vergonha Então eu vou usar ela Que ela é meio neutrazinha Aqui Eu vou usar ela Deixa eu ver se eu acho O pincel E aí Vai Eu vou começar Com essa cor aqui Tá Mais clarinha Antes de eu passar Deixa eu Pegar o meu fixador De sombra Nem aquela coisa Engraçado Que falaram Assim No vídeo O mesmo vídeo Do cabelo Que Ah Você não consegue Acho que Cuidar do seu próprio cabelo Você não consegue Fazer as coisas No seu próprio cabelo Como é que você tem salão Gente Parece até engraçado Em relação A descoloração Que eu não estou conseguindo Fazer no meu cabelo Tá Eu consegui fazer No cabelo De minha cunhada Eu consegui fazer No cabelo De outra cliente Né Então no cabelo Das pessoas que vem aqui Eu estou conseguindo Abrir O problema gente Não é Porque eu não consigo Fazer no meu cabelo É porque não abre Não abre E eu sei Perfeitamente Que tintura Não clareia a tintura Eu sei disso Eu acho que Eu falei mal Me expressei errado Quando eu falei Que eu ia botar Um ouro escuro E platinar o cabelo 3, 2, 1 Eu ia botar Um ouro escuro E ia platinar o cabelo Agora sim Eu vou usar A sombra O pincelzinho caiu Que eu ia platinar o cabelo Na verdade Eu ia jogar um louro Tá Eu ia comprar Eu ia Tirar O Eu vou usar O efassol Né E Eu ia tirar o louro Eu ia comprar um louro Tá Mais claro Um louro claríssimo Do jeito que Que eu queria E eu ia comprar Um louro acinzentado Tá Médio E eu ia jogar Um louro Prata por cima Ia puxar na touca Tá bom Quando o cabelo Tivesse já claro Já com louro E eu ia puxar Com a touca E eu vinha Com a tinta da Alphapath A Evolution Um louro Platino por cima Das mechas Ia ficar umas mechas Platinadas Mas A pessoa que é De veneta Certo E eu já Mudei Totalmente A cor Que eu quero dar No meu cabelo Não vou pintar Mais de louro Desisti do louro Eu não estou a fim De me estressar Com ele Certo Então eu vou Recuperar meu cabelo Como eu já comecei A recuperar meu cabelo De novo A pessoa Danifica o cabelo Pra poder recuperar Eu já comecei A recuperar meu cabelo De novo E Como é que se diz Pra poder Satinado Vou pegar o pincel Eu vou vir agora Com esse marrom Aqui Tá E vou passar ele Todo na minha pálpebra Ele é um pouco Citilante Como eu não estou a fim De usar outra paleta Eu vou usar essa mesmo Mas não dá muito pra ver Né E Eu não vou mais pintar de louro Eu desisti do louro Realmente Tá Eu vou pintar de uma cor Mas não vou pintar agora Eu vou segurar essa cor Que está no meu cabelo Porque eu estou gostando dela E todo mundo também Está gostando Está falando Que está a cor Né E eu vou deixar Essa cor aí Predominar Né Eu vou deixar a cor Que está no meu cabelo Meu cabelo está um louro escuro Com as mechinhas douradas Com meu ombro red Descarado Então assim Às vezes As coisas que eu faço No meu cabelo Que não dão certo No meu cabelo Gente É no meu cabelo Não tem nada a ver Com o meu trabalho Aqui no meu salão Meu salão é meu salão Meu salão é responsabilidade Óbvio que eu não vou ficar fazendo Essa maluquice No cabelo No cabelo das clientes Jamais Isso Né Não é à toa Que veio a menina Essa semana aqui Ela já tinha vindo Para poder abrir as luzes E o cabelo Não abriu as luzes Por mais que eu Tentei descolorir Duas vezes o cabelo dela Puxar duas vezes as luzes E o cabelo dela Só abriu para o vermelho Né Então Quando foi essa semana Que ela veio aqui Fazer o tratamento Eu disse a ela Que Se continuasse Abrindo as luzes Puxando o meche Abrindo luzes E agora ela queria fazer No papel Se continuasse fazer isso O cabelo ia acabar Se partindo Né E o cabelo ia ficar elástico E ia ser aquela coisa toda E eu aconselhei ela Não tentar abrir mais As luzes Certo Aí Olha ali Então pinta de que cor Aí eu disse Ela pinta de um marronzinho Já que o cabelo Abriu com o vermelho Com o meio acobreado Porque a única coisa Que abriu o louro Ela só foi a raiz Eu disse Ela eu vou esfumar Sua raiz Com o louro escuro Que eu tenho aqui Certo E a gente pinta o cabelo Com o marrom Chocolate Ficou bonito Ficou bem bonito mesmo Né Do jeito que a gente fez E ela também Ainda desistiu do olho Então tem cabelo Gente Que é difícil mesmo De abrir Difícil mesmo De abrir Certo Eu quando ela Era loira O meu cabelo Abriu fácil Pro loiro Porque É Ele já era mais claro O cachorro bem clarinho Gente eu vou passar Esse preto aqui Tá Só um pouquinho mesmo No canto externo Do olho Só um pouquinho mesmo Aqui no canto externo Do olho Só aqui Só pra dar uma Iluminadezinha De pretinho Esfumadinho Bonitinho Só que assim Que eu vou passar E vou Puxando Tá Pra fora Vou puxar pra fora Então Como eu tava falando Então Ela também Desistiu do louro Então não adianta Eu Ai pra ter cliente Eu vou danificar O cabelo da cliente Porque ela quer Que quer Ficar loira Comigo isso Não rola Tá Não rola mesmo Meu cabelo É meu cabelo Cabelo É Salão A responsabilidade Não é brincadeira É Muita gente acha Que eu tô brincando De ser cabeleira Não é isso Apesar De eu não ter um curso Mas eu vou fazer o curso Em breve Né Mas Eu não tô brincando De ser cabeleira Eu tô levando Minhas coisas Tudo a sério Dei minha Já passei aqui Isso eu tô me apresenta Tá E agora Vem a parte dramática Ia ser um Se arrume comigo Mas vai ser um Se arrumo E fala Como sempre E agora Vem a parte dramática Deixa eu fechar isso aqui Botar aqui em cima Que é a parte Do delineador O parte Dramática Dessa minha vida É eu E o delineador Bom Eu vou dar uma pausa No vídeo Que eu vou procurar O bendito Cujo Aqui no meio Dessa bagunça E já volto Pra passar o delineador Com vocês Gostosa Vamos lá DMS Abagar Voltei É porque eu Deixei ali Em cima Da banquinha Do computador E vem a parte Chata Bom Eu vou fazer Um delineador Pela metade Não vou Fazer todo não Tá E eu sem apoio Aqui Ninguém merece Então eu vou chegar A minha bancada Que eu estou usando Com a iluminação Do lado de cá E eu vou tentar Fazer Alinear Até o espelho Eu já consertei Aqui Então vamos lá Nada muito extravagante Também não Tá É só uma alinhazinha Eu coloquei o preto Tá No cantinho Porque de lá Eu vou sair Então já fica a maquiagem Pra trabalho E pra noite Não tá tão Cheguei assim Não tá tão chamativa Tá bem discreta mesmo Comprei aqui Num bibliozinho No Canto externo do olho Tá Então a maioria Da minha vida Então eu vou fazer assim Tá Eu não vou chegar Até cá embaixo Não Vai ficar assim Daquele jeito Que eu quero E agora eu vou Delinear Outro olho E já volto Eu vou pegar Minha paleta De 28 blush Tá Vou usar Esse blush Aqui Que é outra coisa Também Que eu não fiz Resenha Pra vocês Vou usar Essa aqui Essa aqui Né Ai Desculpa Batom Que eu vou usar Não é esse Cadê o batom Meu Deus Gente Batom aqui Solta Eu vou usar Esse batom aqui Que é o batom Cor de boca Tá Eu ia botar Um rosa Clarinho Mas Não tá Aqui Então eu vou usar Esse aqui Meio Ele é um batom Neutro Mas porém Ele é um Cintilante Máscara de cílios Se eu achar Ela Aqui é assim Aqui é tudo Se a gente achar E minha cunhada Já ligou Acho que vai estar Aqui há 10 minutos Tá 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 Máscara de cílios Vocês podem usar A maquiagem Que vocês quiserem Ainda Quiserem usar O preto O marrom Não Fica a critério De vocês Prontíssimo 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 Ai Esqueci Deixa eu ver Se eu acho Uma paleta de 52 cores Eu vou pegar Uma sombra branca Tá Não Isso aqui Não é de 52 Isso aqui É de 22 Pegar uma sombra branca Só um pouquinho Só um pouquinho Mesmo da sombra Passar Aqui assim Só pra dar Uma iluminação O apete de olho O apete de olho O negócio Começou a ficar Mais rápido Pra quem perguntou Lili Seu cabelo Fica liso Gente Meu cabelo É mantido na toca 24 horas por dia Eu só tiro a toca Pra sair As vezes eu lavo Meu cabelo Né Quando eu prancho Eu deixo ele Secar O natural Quando eu lavo Assim As vezes Que eu sei Que eu não vou Pra lugar nenhum Eu prancho Meu cabelo Sempre na quinta Feira Porque de sexta Feira Sábado Às vezes Assim Eu saio Com meu namorado Então Meu cabelo Sempre fica pranchado Na quinta Feira Eu lavo O cabelo Prancho Durante Eu lavo Meu cabelo Na segunda Feira Então Eu fico Terce Segunda Terce Quarta Sem pranchar O cabelo Quando eu vou Pranchar O cabelo Já é na quinta Ou na sexta Quando eu lavo Novamente Porque eu lavo Dois vezes na semana E meu cabelo Fica 24 horas Na toca Tem final de semana Às vezes Que eu não saio Com ele Pra lugar nenhum Eu fico o dia todo Dedicado O dia todo O cabelo Na toca Que dá até pena De lavar o cabelo Meu cabelo Minha franja Já tá grande Já tá enorme Né E já tá na hora De começar a botar Ela pro lado Porque ela já tá incomodando Bom Aqui Eu já tô pronta Já Vou só Botar o brinco Ah Pra quem perguntou Também E qual é a sua profissão Né Profissão Gente Eu sou gassonete Eu já falei isso Acho que em outro vídeo Não me lembro Qual foi o vídeo Mas eu sou gassonete Tá E A profissão é essa Por que eu não tô trabalhando Porque gente Pra mim Tá sendo complicado Porque eu só tô achando Trabalho de noite À noite E pra eu vir Pra cá De madrugada Pra casa Sozinha Você sabe que Não tá fácil Pra ninguém É um pouco Arriscado Né Uma mulher Sozinha Uma mulher Sozinha Três horas da manhã Duas horas Quatro horas da manhã Vindo sozinha Eu amanheço no ponto Que é outro perigo Ou eu venho pra casa Que é outro perigo Do ponto pra minha casa É mais ou menos Uns quinze minutos andando É uma distância boa Né Então Por isso que eu não tô trabalhando Por causa da minha profissão Que é gassonete É uma profissão que eu amo Que eu adoro Trabalhar com o público Adoro Então tá aqui assim Eu agoto Eu vou vestir a camisa Com só o sapato E venho dar tchau a vocês Estou pronta Ê Bom Eu optei Vou tentar mostrar assim Tá Sim Eu optei pra usar Uma camisa branca Tá Minha camisa branca Ela é de manga comprida Ela vem até cá o cúmulo Mas eu dobro ela pra cima Eu vou só na cara de mamãe Pra minha mãe Fechar o botão Optei pra usar Uma blusa branca Social E uma calça preta Tá Eu vou usar Tobi Uma sapatilha Preta Certo Eu vou virar assim Que aí dá pra vocês verem direito Certo Então esse aqui é o meu look Gravar sozinha É um on Tá Uma blusa branca Uma calça preta Certo Pra vocês verem A blusa vai por fora mesmo Tá Então esse aqui é o meu look Pra ir pra uma entrevista de trabalho Espero que vocês tenham gostado O espelho que eu falei Que tinha quebrado Ele quebrou Estão vendo Meio a meio Mas assim mesmo Eu coloquei Então É isso aí meus amores Espero que vocês tenham gostado De mais um vídeo Até o próximo Fique com Deus Beijinho Beijinho Bye bye Não se preocupe Que eu vou fazer a maquiagem Balada Que eu prometi pra vocês Tá Eu vou fazer a maquiagem Pra vocês Então até o próximo vídeo Tchau tchau Fique Fique